Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte, choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Ferei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nem o calor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá Mas noite ali Não haverá nem o calor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá nem o calor As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecham Não haverá nem o calor E a cidade É de ouro puro De Jesus De Jesus É o seu muro Além do rio azul Não haverá nem o calor Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá nem o calor 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 Nem o calor Nem o calor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá nem o calor Não haverá nem o calor Não haverá nem o calor